Tudo bom, pessoal? Esse é um vídeo que eu queria ter gravado para vocês em março. Mas, conversando com meus parceiros, meus sócios, meus amigos e principalmente meus advogados, a gente achou melhor fazer uma estratégia um pouco diferente. Eu vou conversar com vocês aqui de uma forma extremamente leve e vou trazer para vocês algumas informações aqui que eu já deveria. Eu deveria não, eu não deveria por orientação deles, mas eu gostaria de já ter trazido aqui para vocês. Tem uma série de situações que a gente passa na vida. A gente acaba tendo que lidar com algumas situações em razão dos caminhos que você escolhe, da trilha que você escolhe, da visibilidade que você tem, da acessibilidade que você tem, do resultado que você tem na sua vida. E isso, felizmente ou infelizmente, sempre fez parte da minha vida desde que eu nasci. Meu pai, graças a Deus, foi uma pessoa que teve uma condição de vida muito boa. Meu avô teve uma outra condição de vida, talvez até melhor, depois de um determinado ponto da vida dele, porque ele veio muito, muito, muito de baixo. Eu já disse isso diversas vezes, eu sei o que é passar dificuldade, porque eu acho que todo empresário na vida tem aqueles momentos, principalmente no Brasil, você tem momentos muito bons, e às vezes você tem momentos em que você precisa tirar dinheiro do bolso e se virar, eu contei isso inclusive no meu livro, houve um momento na minha vida em que eu estava com o Rafa, o Rafa tinha 2, 3 anos de idade, eu tomei o tombo gigantesco de um ex-sócio que eu tinha, me recuperei, graças a Deus, nunca na minha vida, uma única ação trabalhista. Nós sempre tivemos a equipe muito bem entrosada, e mesmo no momento de dificuldade, todo mundo vestiu a camisa e estava ali para fazer a coisa acontecer, então a gente conseguiu realmente sair disso. Mas a gente tem momentos de facilidades e momentos de dificuldades, por mais que você tenha às vezes uma capacidade de patrimônio muito grande, transformar isso em liquidez de um dia para o outro, e de repente apagar um incêndio não é tão fácil, e quem é empresário sabe muito bem disso, principalmente nesse momento agora. Muitas pessoas, muitos empresários que eu conheço agora estão ralando para caramba para conseguir superar essa questão da pandemia e se desfazendo de patrimônio para poder bancar e sobreviver junto com a empresa. Então eu não sei o que é passar fome, mas eu sei o que é passar apertos, dificuldades, o que é você às vezes ter que vender alguma coisa que você não quer, que você gosta muito para ajustar a situação e voltar a crescer. Mas enfim, poucas pessoas sabem realmente da minha história, da minha vida, o que eu vivi, o que eu passei ou me acompanha, e eu acho, eu até prefiro dessa forma, eu falo isso sempre para as pessoas. Quem acha que me conhece pelas redes sociais, realmente acha que me conhece, porque eu sou uma pessoa extremamente fechada, quem leu meu livro também sabe disso, porque eu já falei lá, já falei aqui algumas vezes também, eu tenho síndrome de áspera, então quer dizer, eu já sou naturalmente uma pessoa mais fechada, mais reclusa, mais na minha, não gosto muito de movimento, agito, pessoas, barulho, essas coisas não fazem muito parte da minha vida, e em razão disso eu gosto muito de ter meu cantinho, de sentar, de ler, de escrever, de publicar, e essa é a minha paixão. Hoje, meus negócios, eles existem por prazer, por vontade, por paixão pelo que eu faço, e quem acompanha de verdade o meu trabalho, não aquele que assiste um vídeo só e não sabe quem é o Daniel, aquele que realmente acompanha meu trabalho há anos, aquele que acompanha quem eu sou de verdade, aquele que tenta entender e se colocar um pouco do outro lado, não aquela pessoa que chega agora, escuta uma situação e toma aquilo e faz e julga, não, essa pessoa realmente não interessa na minha vida, mas eu tenho pessoas aqui, tanto aqui nesse canal, como nas minhas redes sociais, no Instagram, no Instagram da Toledo, em todas as minhas redes sociais, eu tenho uma vida muito presente em redes sociais, a maioria das vezes não sou eu quem escrevo, eu tenho assessoria de imprensa, eu tenho pessoas que cuidam dessas coisas, mas nas minhas pessoais sou eu que escrevo, respostas do YouTube sou eu que dou. Então, essas pessoas de verdade, eu acho que elas têm uma noção muito melhor de quem é o Daniel, e do que é real e do que não é real, mas vamos lá, eu quero falar desse vídeo aqui com vocês, porque é o seguinte, há uns 4 anos atrás, algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui devem me lembrar disso, eu estava numa palestra em São Paulo e no dia da palestra, a palestra estava lotada, 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 cabiam 150 pessoas na sala, tinha 173, tinham 23 pessoas fora, algumas foram liberadas pela organização do evento, que elas ficassem de pé ali, foi muito bacana. E essas pessoas se lembram que naquele momento a minha secretária mandou para mim uma mensagem dizendo, Daniel, agora acabaram de criar um perfil falso no Instagram para falar besteira sobre você e começaram a falar um monte de asneira. Bom, a pessoa que falou, ela dizia que ela era advogada, mas eu particularmente não acredito, por duas razões, porque ou ele é um advogado muito incompetente, porque ele não sabe o que ele estava falando, porque ele estava falando muita besteira, que não tinha nada a ver, ou ele é uma pessoa extremamente sem caráter, de duas a uma, porque ele sabia que ele estava falando besteira, mas mesmo assim ele queria publicar para agredir. Dois, três dias depois, nós fizemos algumas denúncias, eu entrei em contato com o jurídico, inclusive do próprio departamento do Instagram no Brasil, e eles tiraram o canal do ar, criaram outro, tiraram de novo, e assim foi. Depois disso, aconteceram mais dois fatos que para mim foram irrelevantes. Na verdade, porque assim, cada vez que falavam alguma coisa de mim, meu canal crescia. O YouTube entende como engajamento, e as pessoas iam me conhecer. E quando me conheciam, era pior ainda para essa pessoa, porque eu acabava pegando clientes, e às vezes as pessoas esquecem que elas também têm pessoas que criticam ela. E essas pessoas acabavam me mandando coisas contra quem tinha feito algum tipo de rede social, ou qualquer coisa nesse sentido. E assim passou. Em fevereiro desse ano, aconteceu um fato que a gente acabou tomando uma outra estratégia. Criaram outro perfil falso, óbvio, porque as pessoas, quando elas querem fazer alguma besteira grande, elas não querem botar cara. Então elas criaram um perfil falso, fizeram, falaram um monte de besteira, inclusive expondo o Rafael, inclusive mandando mensagem no Instagram do Rafael, que eu acho uma covardia maior. Eu acho que o covarde, ele cria perfil falso para falar besteira. E eu nunca dei bola para isso, mas resolveram mandar no Instagram do meu filho algumas outras coisas. Meu filho tem 13 anos, meu filho falaram, inclusive, que ele era adotado, que eu era homossexual, que a mãe dele nunca existiu, que a mãe dele estava viva. Imagina isso no seu filho. Mas, enfim, eu resolvi ir para o Brasil, uma das fações que eu fui para o Brasil, em março, foi para isso. Eu fiz uma bela de uma peça de solicitação de inquérito policial, de instalação de inquérito policial, contratei um investigador e, a partir desse momento, nós começamos a dar sequência de uma outra forma nessa questão, para que isso se transformasse, sim, em uma ação criminal com nomes de algumas pessoas, outras eu não tinha. A polícia acabou, através do Departamento de Inteligência de Crimes de Internete, eles localizaram outras três pessoas, outros três perfis, outros três nomes. Foi anexado um inquérito, o inquérito está andando, hoje já existe uma carta rogatória, não sabe, carta rogatória é quando está em outro país, para ouvir três pessoas que estão fora do Brasil. Mas, enfim, essa é uma questão que eu vou trazer para vocês num próximo vídeo. Eu acho que o que eu devo gravar aqui para vocês, mais uns dois vídeos sobre esse assunto. Um trazendo todas as peças do inquérito e o que aconteceu, quem foi indiciado, qual foi a razão e quem são essas pessoas. E eu vou trazer um outro vídeo final, que vai ser o desfecho dessa situação, para que as pessoas entendam que, às vezes, criar perfis falsos, com o único intuito de atacar alguém de uma forma mentirosa, injusta e suja, eu acho que a pessoa criar um perfil falso já é uma coisa muito suja. A pessoa perder o tempo dela para falar mal de alguém, por vaidade, por questão de financeira, por questão de mercado, eu acho que é tão sujo quanto. Mas, enfim, vamos deixar que a polícia, por isso daí, com certeza absoluta, eles estão fazendo um excelente trabalho até agora e eu acho que eles devem concluir isso aí, acredito até o final do ano, até um pouco mais por causa do Covid, infelizmente algumas coisas acabaram atrasando e sendo um pouco mais lentas do que eu imaginei. Mas elas estão olhando razoavelmente bem, eu imaginava que seria até bem mais lento para identificar algumas outras situações. Mas o que eu quero falar para vocês? Nesse perfil fake que falaram em fevereiro, as pessoas disseram que eu tinha sido caçado pelo Flórida Bar e pela Suprema Corte da Flórida. Isso foi, inclusive, alguns outros aí acabaram até querendo espalhar isso, eu perdi dois clientes por causa disso. Não faz diferença, não foi um impacto para o meu escritório, para esse tipo de situação. Confesso para vocês que eu acabei fazendo mais amigos, conversando com as pessoas e mostrando a realidade do que haters. Lógico que existe em qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer profissão, para qualquer ser humano no mundo. Na verdade, se você não tem algum hater, é porque você nunca teve nada legal na sua vida para as pessoas, eventualmente, te questionarem, te criticarem ou acharem alguma razão para não gostar de você. Mas essas pessoas disseram isso. Primeiro, eu vou esplandecer uma coisa para vocês. Se vocês chegaram a ver isso, vocês vão perceber a quantidade de erros de português de quem fez aquilo. Primeiro, caçado com dois S's, não é? Se decidir, tem ninguém com uma espingarda, uma doze, tentando me caçar na selva de Everglades. Então, isso não existe. Segundo, porque eu vou falar para vocês de duas uma. Primeiro, quem falou não tem o menor conhecimento jurídico, nunca sentou para estudar Direito em absolutamente lugar nenhum, não é advogado, eu garanto para vocês, ou se é um advogado, é muito medíocre, porque ou ele fez por maldade ou ele fez por desconhecimento. Se ele fez por desconhecimento, a qualificação técnica e profissional dele é muito ruim, porque ele deveria saber. Se ele fez por maldade, vocês já têm noção do caráter dele. Então, eu imagino que essas pessoas não devem ter nenhum advogado no meio disso, porque seria muita irresponsabilidade ou muita falta de caráter. O que eu quero imaginar é que as pessoas saibam das responsabilidades que elas têm. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Eu fiz alguns relatórios aqui que eu quero contar aqui algumas coisas para vocês, para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos lá. Em 2018, mais ou menos, eu tive uma pessoa que me procurou e tentou receber um dinheiro de mim. Um dinheiro injusto, uma coisa que não tinha acontecido. Talvez um dia eu conte esse caso aqui para vocês. Talvez não. Até por questão de querer preservar o nome das pessoas e, eventualmente, também eu acho que não venha a conta. Mas ela tentou receber um dinheiro que era indevido e, como eu me neguei a fazer, ela fez uma representação no Flórida Bar. Quando ela fez essa representação, eu respondi imediatamente e ela percebeu que a representação dela estava muito fraca, muito fraca mesmo. Porque tudo o que ela alegava não tinha o menor propósito. Eu sempre tentei ficar redondo dentro daquilo que eu podia e o que eu não podia fazer. Sempre. Às vezes até por excesso. Eu cheguei a pedir licenças que eu nem precisaria pedir, mas eu pedia por excesso de cautela, seguros e tudo mais. E aí ela percebeu que isso estava muito fraco e ela começou a procurar outras pessoas. Muitas me ligaram e falaram Olha, Daniel, fulano está me procurando querendo que eu represente você. O que você acha? Eu falei O que você acha? Mas, enfim, a grande maioria dava risada e isolava. Inclusive amigos meus pessoais. E alguns outros, talvez imbuídos, meu pai sempre dizia, né? Boi marrom anda com boi marrom, boi branco anda com boi branco, boi preto anda com boi preto. E essas pessoas juntaram mais quatro e fizeram representações contra mim. Três dessas pessoas, eu fiz o visto delas, tá? Uma não fui eu, uma foi o Jason, mas duas fui eu que fiz e todas tiveram seus vistos aprovados. Na hora que elas fizeram uma representação, ali eu já vi uma falta de caráter, porque a questão era financeira. Dessas cinco pessoas, quatro me mandaram e-mails antes, dizendo, olha, ou você me dê tanto, ou eu vou te representar. Óbvio que eu não dei. E óbvio que elas se representaram. E essa apuração do Florida Bar, ela foi até o final de 2019. Eu fui diversas vezes, levei diversos documentos. Quando eu estive presencialmente lá, algumas vezes, eu fui, me lembro, a última vez que eu fui, eu fui com duas caixas desse tamanho assim de documentos, atendendo absolutamente tudo o que eles me pediam e justificando absolutamente tudo do que eles me pediam. Saí dali, voltei para o escritório, sentei com algumas pessoas que trabalham comigo e falei, olha, eu estou cansado de sujeira de brasileiros, todos brasileiros, tá? Porque não se trata de me representar por alguma coisa errada, porque o Florida Bar arquivou, e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou falando. E eu falei, olha, isso é pessoal, isso é uma questão pessoal, isso não é uma questão de justiça, não é uma questão de certo ou errado. Se a pessoa está infeliz com alguma situação, se ela acha que ela tem um direito qualquer, ela procura a justiça, entra com o processo. Se você está certo, o juiz vai te dar o seu caso, a pessoa vai pagar por ordem judicial, ou ela vai ter penhorado o que eventualmente ela tiver, se ela não pagar, ela vai responder por aquilo de alguma forma. Mas você fazer coisinhas para tentar denegrir é muito mais coisa pessoal do que técnica, né? E aí, o que aconteceu? O Florida Bar arquivou todos esses claims, todas essas representações que fizeram. Arquivou todas. Porém, eu vou explicar para vocês como é que funciona a situação. Eu saí dali, senti no meu escritório, conversei com todas as pessoas que trabalham comigo e falei assim, olha, eu estou cansado disso, porque não se trata de uma questão técnica profissional. E essas pessoas, elas não representam ninguém que trabalha comigo, elas me representam. Então, é uma coisa pessoal, é uma coisa que não tem nada a ver com o direito delas. Tem a ver com ganância, talvez com vontade de ganhar um dinheiro, talvez com uma vontade de extorquirir. Eu tenho e-mails e eu tenho mensagens, eu tenho gravações, apesar de não ser permitido nos Estados Unidos, eu tenho gravações que eu uso no Brasil, que inclusive foram para esse inquérito, das pessoas tentando me extorquir. Então, e no Brasil é permitido isso, tá? Então, eu digo para vocês que durante esses anos, muitas coisas aconteceram e as pessoas faziam de conta que era só uma questão de rede social. E aí, quando essas pessoas tomaram as portas fechadas, tanto do Poder Judiciário quanto do Flórida VAR, elas resolveram criar perfis falsos e jogar o que elas quisessem, acusações, sem nada, só acusações. Falando por falar, para agredir, para tentar destruir ou fazer qualquer coisa. Bom, não conseguiram. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona o procedimento de admissão de qualquer profissional em qualquer uma das categorias dentro do bar da Flórida, por exemplo. Eu vou citar esse, porque é esse que eu vou mostrar os documentos aqui para vocês. Como é que funciona essa questão de admissão? Primeiro de tudo, eu vou deixar alguns documentos aqui para vocês, alguns artigos aqui para vocês irem, aqui ou aqui, eu não sei onde eu vou pôr, para vocês irem lendo junto com o que eu vou falando para vocês, tá? Primeiro procedimento de admissão, para você ter qualquer tipo de inscrição em qualquer categoria, sobre qualquer estrutura permitida para o Flórida VAR, você precisa mandar a sua documentação, as suas habilitações, as suas credenciais, tudo, tudo, seus diplomas, tudo para a Suprema Corte da Flórida, que é o Tribunal de Justiça, vamos chamar assim, tá? Você precisa mandar para lá. Antes do bar aceitar você, você precisa ter a aceitação da Corte. Eles fazem um mega background check em você, em todos os certificados, todos os diplomas, tudo. Eles checam tudo, tá? Para aprovar você, para poder eventualmente ter qualquer tipo de representação em qualquer uma das condições. São várias. Então, eu estou falando em qualquer uma, funciona do mesmo jeito, tá? A partir do momento que a Suprema Corte ou o Tribunal aceitou você como o seu background check, a sua personalidade, seus diplomas foram checados, suas habilitações foram checadas, ele submete isso ao Flórida VAR e manda um certificado para você da Suprema Corte, dizendo que a Suprema Corte te aceitou para atuar dentro daquele determinado Estado, com limitação ou sem limitação. Então, no meu caso, foi com limitação. Porque a minha habilitação originária não era da Flórida, certo? Foi para o Flórida VAR. O Flórida VAR me aceitou. O Flórida VAR abriu o meu profile, que eu vou explicar para vocês como é que faz, vou pôr aqui para vocês entenderem algumas coisas. Me aceitou, colocou a inscrição e tudo certinho, tudo perfeito, certo? Aí, quando você é admitido no Flórida VAR, você tem todas as suas qualificações, seu endereço, tudo, tudo escrito ali na sua página. Para você se desligar do Flórida VAR, você tem dois caminhos. Na verdade, você tem três caminhos. O primeiro, você pode pedir o seu desligamento, que é o desligamento voluntário. Como é que funciona? Você faz uma carta de solicitação, o Flórida VAR escreve em um acordo de desligamento, onde você renuncia todas aquelas suas atribuições, dizendo que você não pode mais usar o nome como Flórida VAR, você não pode mais usar o seu Flórida VAR como válido, você não pode mais se declarar habilitado no estado da Flórida, você não pode... É um texto gigantesco, tá? Que você vai e assina junto com o Flórida VAR e como a sua admissão, primeiro, foi pela Corte, pela Suprema Corte, o Flórida VAR pega aquela sua petição de acordo, manda para a Suprema Corte, para a Suprema Corte simplesmente homologar o seu desligamento. E assim é feito o seu pedido de desligamento através da sua vontade, da sua atuação voluntária de desligamento. Segunda questão, a pessoa pode ser disbarred, quer dizer, a pessoa sofreu algum procedimento administrativo ou investigativo, ou cometeu algum tipo de infração, ou diante de alguma denúncia ele foi apurado que ele fez alguma coisa errada, isso fica marcado no prontuário dele eternamente e aparece em vermelho no texto dele ali, Desbarred e Not Eligible to Practice Law in Florida. São proflados totalmente diferentes, eu vou mostrar para vocês já já. E o terceiro é quando a pessoa tem alguma suspensão administrativa, né? Ela fez alguma coisa, fez alguma besteira de menor potencial e essa besteira de menor potencial fez com que ela tivesse uma suspensão temporária de alguns anos, meses, sei lá, tá? E vem escrito ali, suspensão, então ela fica suspensa. Tudo isso fica escrito no profile dessa pessoa. Depois que ela cumpriu essa suspensão, ela pode voltar a atuar normalmente mediante aprovação do bar e da corte. É assim que funciona. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora, eu até fiz um relatóriozinho aqui, eu queria que vocês fossem acompanhando comigo, por favor. Primeiro, eu gostaria que vocês escrevessem no Google, entrem no Google e escrevam assim, o último, Supreme Court Admission, tá? Vocês vão colocar ali, eu vou deixar aqui para vocês irem ler. Vocês vão colocar ali, Supreme Court Admission. E vocês vão ver quais são os requisitos de admissão. Aí você vai no Google, abre essa janela e deixa ela aberta, tá? Aí você vai no Google de novo, escreve lá. Daniel Toledo, Florida Bar. Só isso. Vai aparecer no meu profile. Abram ele em outra janela, por favor, e deixem ele aberto. Depois, eu gostaria que vocês fossem, voltassem no Google e escrevessem. Eu vou deixar aqui para vocês o texto. Eu acho que é Florida Bar, This Bar, Lawyers, This Bar, Attorneys, alguma coisa assim. Abram e sigam aqui o que eu vou deixar aqui para vocês. Aí vocês vão colocar, vão selecionar qualquer um desses itens que vocês vão ver aqui. Eu vou deixar também aqui para vocês irem vendo. Vocês vão ver que tem vários de 2019, 2020, vários procedimentos que foram feitos de sanções contra advogados que fizeram coisas erradas, que foram disbarred, suspended, enfim, tem vários. Todos aqueles que foram expulsos ou foram caçados, com dois S's, pelo bar durante esses dois, três anos. Vai olhando aí na data que vocês quiserem, tá? Quando isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, essa questão que as pessoas estão dizendo, essas que já estão no inquérito, aconteceu em janeiro de 2020, só para ficar mais fácil para vocês. Mas podem procurar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, volta para trás também, vai até 2017, 2008, 1975, foi quando eu nasci. Vamos lá, e aí a gente, vocês podem procurar ali, qualquer situação, tentem achar meu nome ali, nos disbarques. Vocês não vão encontrar, eu encontrei, se alguém encontrar, me avise, por favor. E aí, vocês vão olhar, eu gostaria que vocês escolhessem qualquer um desses meses, 2020, 2019, quando vocês quiserem. Copia o nome do advogado que está ali, eu não vou colocar aqui, eu vou colocar três exemplos aqui para vocês, só para vocês entenderem a diferença, mas eu não vou pôr o nome das pessoas, porque eu acho que não tem nada a ver isso, tá? Mas eu queria que vocês fizessem uma comparação, porque se vocês olharem o meu profile, que eu vou pôr aqui agora, vocês vão ver que aparece a minha foto, o endereço da empresa, onde sempre foi, aparece tudo, né? E aparece assim, X, Authorized House Counsel, e depois, Not All Able to Practice Law in Florida, está em cinza, está em gray. Aí, se vocês forem nesse Florida Bar News que eu coloquei para você, que aparece o Disciplinary Actions, que é esse daqui, eu vou colocar aqui para vocês também, vocês escolhem qualquer um desses daqui, dos meses, qualquer um, tá? Vai ter nomes advogados, vocês escrevem ali o nome dele, e do lado, Florida Bar, vai aparecer o profile dessas pessoas. Na hora que aparece o profile dessas pessoas, vocês vão ver algo desse jeito aqui, que eu vou colocar aqui também para ficar mais fácil para vocês verem. Aparece Disciplinary Action, a foto da pessoa desaparece, e se vocês olharem aqui, 10-Year Disciplinary History, vocês vão ver que o meu aparece com nenhuma discipl... Aqui, não tem nenhuma disciplinary history em 10 anos, quer dizer, nos últimos 10 anos, o próprio Florida Bar está dizendo que eu nunca tive um ato disciplinário, eu nunca tive absolutamente nada que julgasse dentro do Florida Bar que houvesse um ato disciplinário. Essa pessoa aqui, por exemplo, vocês veem que ela foi Disbar, né? E aparecem aqui, 1, 2, 3, 4 processos disciplinários que geraram o Disbar. Essa outra aqui, aparecem 3, tá vendo? Também só na foto da pessoa. Essa daqui, ó, aparecem 3 também, também só na foto da pessoa, tá vendo os atos disciplinários aqui, ó? E eu vou deixar todos aqui do lado, tem vários, vários, vocês podem olhar, comparar com todos, todos. Não comparem com um só, não. Comparem com todos, porque eu tenho certeza absoluta que vocês mesmos vão conseguir concluir não só o que as pessoas intencionaram naquela época para fazer alguma coisa nesse sentido, ao ponto de chegar até a mandar coisa no Instagram do meu filho de 13 anos, e o caráter dessas pessoas por deturparem as coisas, as situações, e quererem convencer, às vezes, quem está do outro lado da tela, que muitas vezes fica preocupado, poxa, meu Deus, caramba, será, né? Basta um pouquinho de inteligência para as pessoas entenderem qual é a intenção e o que realmente aconteceu ali. Disseram que eu ia me mudar para Santos, isso foi uma situação até que eu vim brincando nesse tempo. Não gravei esse vídeo antes aqui, porque o delegado pediu para mim para não gravar nada que fosse muito atribulado, para que ele pudesse apurar realmente o que estava acontecendo, pegar o nome de todas as pessoas que eventualmente comentaram, compartilharam, coisa nesse sentido, para que cada um tivesse ali a sua responsabilidade. E agora, quando houve essa expedição dessas cartas rogatórias, eu acho que, para mim, pelo menos pelo que eu li ali do nome das pessoas, para mim já está mais do que o suficiente se realmente ele apurar essa situação. Não quero condenação de ninguém, mas vai depender aí do relatório do delegado e do Ministério Público que vai olhar isso daí, se vai fazer denúncia, se não vai fazer denúncia. Para mim, a satisfação pessoal já foi bastante isso. Eu quero colocar algumas outras coisas para vocês. Primeiro, essa questão de eu ir morar em Santos, eu tenho um escritório em Santos faz dois anos, tenho um escritório em São Paulo faz 18 anos quase, adoraria, adoraria morar em Santos, se um dia fosse minha intenção, eu não teria problema nenhum de dizer para as pessoas que eu estou indo morar em Santos, mas foi mais uma das coisas que as pessoas fizeram nessa mentira grande que foi contada, para tentar criar um tumulto, um caos, que fez o meu canal, quem acompanha o meu canal sabe, o meu canal cresceu 12 mil inscritos de fevereiro para cá. Então, quer dizer, gerou um engajamento muito positivo. Quem também acompanha a minha rede social, sabe muito bem que eu escrevo muito pela OAB, falo muito pela OAB, não só a OAB São Paulo, eu falo muito pela OAB, pelas OABs de outros estados, em razão da confiança que eles têm, dos anos que nós temos de trabalho conjunto, do número de parcerias que nós fizemos em diversas palestras para alunos graduandos, estagiários, cadenciados na OAB, para profissionais da OAB, onde a gente tenta manter sempre aí uma ligação muito bacana profissional. E, recentemente, quem me acompanha também sabe, até no caso do Weintraub, o ex-ministro da Educação, eu fui um dos advogados chamados para dar o parecer para poder público. Então, fui uma das pessoas que assinou o parecer, que questionou sobre a validade da utilização em um passaporte diplomático ou não, também não vem ao caso aqui. Mas, eu queria fazer esse vídeo, quero fazer esse vídeo, fiz esse vídeo agora para vocês, porque as coisas começaram a sair, os nomes começaram a aparecer, as coisas começaram a entrar nos eixos e agora vamos deixar que as coisas fluam da forma que elas deveriam fluir. A polícia agora, com o nome de todas essas pessoas, com as investigações que nós fizemos paralelamente também com relação a essas pessoas, a gente consegue enxergar um cenário muito bacana, muito diferente aí. Não vou entrar em questões pessoais dessas pessoas, não vou trazer em vídeo nenhum questão pessoal dessas pessoas, apesar de eu ter algumas coisas, eu acho que vou deixar que, a partir de agora, o Ministério Público e a Polícia tomem as medidas que eles acharem que foram, obviamente, depois de ouvir essas pessoas. Eu gostaria que realmente essas cartas rogatórias chegassem rápido para que eles fossem ouvidos direto no consulado, não precisa nem ir até o Brasil. Vamos ouvir a versão deles e o que eles vão explicar das provas que a polícia constatou. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, eu acho que é só isso. Bom, deixei aqui para vocês todos os documentos. Eu queria ter feito esse vídeo antes, como eu falei para vocês. Deixei para fazer agora justamente a pedidos para que a gente não tumultuasse ou que as pessoas não deletassem perfis ou que as pessoas não apagassem perfis para que pudesse ser feita essa investigação do jeito que foi. Quero agradecer demais a cada uma das pessoas que, durante esses anos todos, sempre entrou em contato conosco, sempre acreditou no nosso trabalho, sempre apostou no nosso trabalho, sempre esteve conosco e realmente se interessou por aquilo que a gente faz e não está ali só para... dentro de um momento de conveniência. Eu quero agradecer demais essas pessoas. Algumas pessoas me perguntaram, Pô Daniel, mas por que você renunciou a sua inscrição no Flórida Bar? Por que você simplesmente optou por sair? Eu optei por sair por causa da comunidade brasileira. Eu não tenho nenhuma condenação no Flórida Bar. Eu não tenho nenhum procedimento administrativo, investigativo ou qualquer coisa. Qualquer tipo de registro, como vocês mesmos podem ver no meu próprio prontuário, tá? O que as pessoas falam, falam o que querem, acreditam no que querem. E eu acho que vocês vão começar a enxergar muito mais o caráter das pessoas do que a desbonificação de alguma atitude minha com relação a isso. Eu estou cansado, realmente, de verdade. Vocês já devem ter percebido isso de algum tempo para cá. Eu estou bem cansado da comunidade brasileira. A comunidade brasileira é destrutiva. Eu nunca conheci os brasileiros de verdade desde o momento em que eu comecei a ter muito contato com eles, especificamente na Flórida. Você vê que as pessoas fazem as coisas por maldade, elas fazem as coisas por sacanagem, elas fazem as coisas por orgulho, por vaidade, por vaidade pessoal, não é nem profissional. Os brasileiros são poucos, realmente, que se ajudam, que se colaboram. Você vê sempre aquele trabalho de bastidor, de covarde, tentando puxar o tapete daquele outro que está ali do seu lado e não importa o que ele fale. Inventa história, fala o que quer e dane-se o impacto que isso vai ter ou não na vida dessas pessoas. Quero dizer a todos vocês, sempre estive muito próximo de todos nas minhas redes sociais. Quem acompanha minhas redes sociais é muito fácil vocês saberem o que é real e o que não é real. Eu sempre estive muito presente nas mídias porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de publicar, eu gosto muito de participar dessas coisas de órgãos de classe. A minha renúncia do Folha da Bar não faz a menor diferença na minha carreira absolutamente nada porque desde dezembro eu venho dizendo para vocês primeiro que sempre todos os processos de protocolo consular e embaixada sempre foram de minha responsabilidade. Todos os outros são do Jason e do Robert, sempre foram, sempre, sempre foram. Não mudou nada na minha vida pessoal, nada. Todos os meus processos continuam sendo processos de embaixada consular. As minhas autorizações me permitem trabalhar no Brasil e na Europa. As minhas licenças me permitem trabalhar no Brasil e na Europa, limitadamente dentro dos Estados Unidos, dentro da minha área de atuação. E eu nunca saí de dentro da minha área de atuação. Então, foi isso que foi constatado na Flórida Bar e justamente por isso que foi tudo absolutamente arquivado. Então, todos os documentos estão aí. Eu quero agradecer demais as pessoas e eu peço que você faça o seu próprio julgamento. Não estou pedindo para questionar ninguém, criticar ninguém aqui embaixo. Eu recebi alguns e-mails nesses meses das pessoas, quando percebiam a mentira, elas começaram a se sentir enganadas pela ludibriagem que as pessoas tentaram criar e começaram a mandar e-mails para mim falando que eu não falo de ninguém no meu canal, eu não dou mídia para ninguém no meu canal. E de março para cá, eu tomei uma postura na minha vida que qualquer coisa eu discuto em juízo. Eu não vou usar o meu canal para desrespeitar as pessoas que me seguem falando mal de um, falando mal de outro, apontando uma coisa de uma, apontando a outra coisa de outro. Muitas vezes tentaram escrever em comentários meus anos denunciando outras pessoas, inclusive advogados mesmo, que estão há muitos anos nos Estados Unidos. Nunca permiti publicar isso, não vou permitir publicar isso, porque não é o meu perfil. E a minha ideia sempre foi respeitar quem estava do outro lado. E isso que eu, de certa forma, espero das pessoas também. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.